Legislatura, a presidência registra a presença dos senhores deputados Ulisses Gomes, Cristiano de Silveira, Charles Santos e Sábio Sousa Cruz. Para os nossos presentes, a quem agradeço a presença, o professor Fernando, os alunos da UENG, nós estamos ainda em funcionamento misto, presencial e não presencial, então apenas a presidência, por questão de segurança sanitária, está a presença aqui, mas os demais encontram na tela aqui, que eu pediria para os operadores que colocassem as telas laterais também, que aqui na minha tela aparece. Gostaria, portanto, de agradecer muito a presença, professor, da sua turma, seus alunos ali, aqui é a comissão de redação, portanto, é uma comissão de mérito apenas no que diz respeito às questões de redação. A redação de projetos de lei, que é a redação final, mas também redação em geral, redação jurídica, redação de leis, alguma lei que versasse sobre isso, sobre manuais de redação, sobre manuais de redação de imprensa, manuais de redação de publicidade. Então, é uma restrita pauta de mérito, mas é uma amplíssima pauta, porque abrange todos os demais em termos de redação final. Então, bem-vindos a todos vocês. Leitura da presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da regimento anterior, caso haja concordância, algum deputado se manifesta pela primeira leitura, não havendo quem queira que o faça, considera aprovada a ata e solicita a sua subscrição, caso não ache manifestação em contrário. Aprovada a ata e fica solicitada a subscrição da mesma. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a discutir e votar, parecer de redação final. e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quase a segunda fase da ordem do dia, que é cumprindo a discussão e votação das proposições que dispensam apreciação do plenário, que são as seguintes. São todas essas? Vou pular. Segunda fase da discussão e votação das proposições que dispensam apreciação de plenário. Projeto de lei 2302, 2015. Declaro de utilidade pública a associação dos moradores e amigos da região Amar. Conselheiro Lafayette. De autoria, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei 2088-2020. Declaro de utilidade pública a banda Euterpe. Cachoeirense da sede do município de Ouro Preto. Autoria, deputado Tiago Cota. Projeto de lei 2288-2020. Declaro de utilidade pública a associação dos municípios, circuito, turismo, Serra de Minas. Deputado Charles Santos. Projeto de lei 2496-2021. Deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 2944-2021. Utilidade pública a associação dos trabalhadores aposentados de Mariana. Deputado Cristiano de Silveira. Projeto de lei 3132-2021. Utilidade pública a associação dos cantadores de materiais recicláveis de fronteira. Projeto de lei 3134-2021. Declaro de utilidade pública a associação Mães e Amigas Autistas de Barbacena. Do nobre deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei 3396-2021. Utilidade pública a associação voluntária de Belo Horizonte. Coronel Sandro. Deputado Coronel Sandro. Projeto de lei 3141-2021. Utilidade pública do Instituto Cabo Valério de Cidadania. Município de Belo Horizonte. Autoriza o professor Wander Mesquita. Wanderu. Projeto de lei 3.412-2021. Utilidade pública do Grupo Teatral Crios. Do município de Unaí. Do município de Unaí. Doutor deputado André Quintão. Projeto de lei 3.462-2021. Utilidade pública da Associação Centro de Apoio de Dados Comunitários Sociais de Belo Horizonte. Autoria do nome do deputado Mauro Tramonte. Projeto de lei 3.507-2022. Declaro de unidade pública da Associação Comunidade Bandeirantes com sede do município de Urucânia. Projeto de lei 3.727-2022. Declaro de unidade pública da Associação Santo Inácio de Loyola, no município de Poté. Autoria do professor Cleiton. Além desse que li, existe mais dois outros projetos que são da minha autoria. Projeto de lei 3.462-2021. Utilidade pública dos pequenos produtores rurais de Barreiro Novo, em São João da Ponte. E o projeto de lei 3.622-2022. Declaro de utilidade pública o Instituto Galo, com sede do município de Belo Horizonte. Autoria do deputado Virgílio Guimarães. Consulto aos senhores e senhoras deputadas se algum manifesta a intenção de, desejo relatar algum desses projetos. Não havendo quem se manifeste, avoco a exceção dos dois últimos de minha autoria, todos os demais para essa presidência. E, para todos os meus pareceres, contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado em plenário. Em plenário. Em discussão, os pareceres desses projetos, exceto os dois últimos. Consulto se posso votar em Globo. Não havendo uma manifestação em contrário, colocarei todos, exceção dos dois últimos. Em votação, o parecer. Senhores deputados, que aprovarem, permaneçam em seus lugares. Aprovados. Quanto a esses dois últimos projetos, vou designar como relator, deputado Cristiano de Silveira, e passo a presidência ao deputado Charles Santos. Não, Cristiano de Silveira. Desculpe, Cristiano de Silveira que vai relatar e presidir. Por se tratar de matéria de mentoria, com a presidência e a palavra, nobre deputado Cristiano de Silveira. Boa tarde, deputado Virgílio. Boa tarde, nobres colegas da comissão. Apresento, então, os pareceres. Meus pareceres contêm a redação final da matéria, de acordo com o aprovado em plenário. Coloco em discussão os pareceres, encerro a discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres. Retorno a palavra e a presidência para o deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, deputado Cristiano de Silveira. Apenas a grise de esclarecimento aqui para os estudantes aqui presentes. Evidentemente que essa pauta, contendo tantas questões de utilidade pública, se trata porque a pauta regular está sobrestada na casa, e essas são as matérias possíveis de tramitação nessa fase. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nobres parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presente reunião. Legenda Adriana Zanotto